Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quanto rastro de incompreensão já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balanho Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Amém